As seguintes proposições lógicas formam um conjunto de premissas de um argumento. Aí todo mundo está vendo aí as premissas. As premissas é o nomezinho das proposições. No argumento chamamos as proposições, as frases, de premissas. A partir dessas premissas, julgue o item acerca da lógica de argumentação. Aí está aqui o item do Sesc, para a gente analisar. Se a proposição lógica Pedro é músico for a conclusão desse argumento, então as premissas, juntamente com a conclusão, constituem um argumento válido. Então, pessoal, antes de quebrarmos aqui a questão, vamos trocar uma ideia. Se ao analisarmos o argumento, se ao analisarmos o item, melhor dizendo, a resposta for sim, significa que o item no Sesc está certo. Agora, se ao analisarmos o item, a resposta for não, significa que o item está errado. Então, para você saber responder as questões do Sesc, esse aqui é o princípio básico. É você entender uma coisa, que nem sempre o que o Sesc está falando está certo. E isso embola a cabeça do aluno, ele se confunde muito. Então, desenvolvemos uma técnica muito simples, que qualquer aluno consegue aplicar. Você vai resolver a questão e você vai julgar o item. Se ao julgar o item, no julgamento, a resposta for sim, significa que o item está certo. Se ao analisarmos o item, a resposta for não, significa que o item está errado. Simples assim. Legal? Agora, vamos lá. Como é que a gente vai matar essa questão? Vamos aplicar aqui, pessoal, o método das premissas verdadeiras. Como é que funciona esse método? Vamos considerar que todas as premissas, todas as informações são verdadeiras. Se a verdade garantir a verdade, o argumento é classificado como válido. A classificação dele seria um argumento válido. Agora, se a verdade não garantir a verdade, ou seja, o resultado for falso ou duvidoso, o argumento não é válido. Simples assim. A verdade garantiu a verdade, o argumento é válido. A verdade não garantiu a verdade, ou seja, gerou um resultado falso ou duvidoso, o argumento não é válido. Então, vamos lá, pessoal, aplicando o método. Então, primeiro passo, vou considerar que todas as informações, todas as premissas são verdadeiras. Se a verdade garantir a verdade, o argumento é válido. Se a verdade não garantir a verdade, o argumento não é válido. Aí, qual é o bizu, pessoal, para a gente quebrar esse tipo de questão? É, inicialmente, procurarmos, dentro do argumento, uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Geralmente, essa proposição simples ou essa proposição composta com E, elas ficam lá embaixo. Geralmente, elas são a última premissa do argumento. Então, olhando aqui esse argumento, deixa eu mudar aqui a cor, já fica muito claro para a gente qual é a premissa, né? Deixa eu ver essa cor aqui, tá bom. Vamos lá. Qual é a premissa, né? A proposição simples. É a última, tá aqui, ó. Carlos é um espião. E, a partir dela, nós vamos encontrar as outras. É o efeito dominó, né? A partir dessa proposição simples, dessa frase solta, vamos encontrar o quê? As outras. Então, vamos lá. Carlos é um espião. Isso é verdadeiro. Então, Carlos não é um espião. É falso. Só que no C, então, pessoal, para dar verdadeiro, não pode aparecer V com F. Em outras palavras, no C, então, quando falamos de argumento, não pode aparecer V com F. Em outras palavras, não pode aparecer a Vera Fisch. Aí é um macetezinho. Então, pessoal, se a segunda é falsa, para não aparecer a Vera Fisch, a primeira tem que ser falsa, obrigatoriamente. Então, André é servidor da BIM, é falso. Só que essa frase, ela aparece aqui também, ó. E, de novo, nos deparamos com o C, então. No C, então, para dar verdade, não pode aparecer a Vera Fisch, não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Está feita a análise do argumento. Agora, qual é o próximo passo, pessoal, para a gente matar a questão? É olhar a conclusão. Se a verdade... Estou falando a mesma coisa toda hora, para isso entrar na sua cabeça. Se a verdade garantir a verdade, o argumento é válido. Agora, se a verdade não garantir a verdade, o argumento não é válido. Vamos olhar agora a conclusão? Está aqui, ó. Se a proposição lógica, Pedro é músico, for a conclusão, então está aqui a conclusão. Vamos lá, vamos verificar se Pedro realmente é músico. Olhando o argumento, Pedro não é músico, isso é falso. Então, Pedro é músico, é o contrário, só pode ser o quê? Verdadeiro. Então, pessoal, a verdade garantiu a verdade? Sim. Então, o argumento é o quê, pessoal? Válido. Vamos analisar o item? Já sabemos que o argumento é o quê? Válido. Por que o argumento é válido? Porque a verdade garantiu a verdade. Agora, eu vou julgar o item. Se a proposição Pedro é músico for a conclusão desse argumento, Então, as premissas, juntamente com a conclusão, constituem um argumento válido? Sim. Olha que lindo. Se a resposta for sim, não troque ideia com o SESP. O item está o quê, pessoal? Certo. Legal?